Você vem pra cantar? As pessoas que vêm cantar aqui na Tessantina são coisas fora do mundo Fora da praia, fora do mundo Pra mim também, porque vocês vão ver o porquê Você diz que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Pra saber quando é assim Deixa aqui no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar Não Soltar essa boca Cadê de paixão, não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não, mas você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desabrece, eu desfazio E me remete ao frio que vem lá no sul Insiste em zero a zero, eu quero um baú Sei lá, te dá, não quer meu valor São Jorge, por favor, lhe festa ao dragão Mas posso aprender japonês em trás Do que você que se desfaz Se dá, não quer meu valor Se dá, não quer meu valor Você disse que não sabe Canta aí também Mas também Quem não tem certeza de sim Quer saber quando é assim Deixa vivo o coração Você sabe que eu já penso em você E você, e você, e você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que lavar a mão do não Soltar essa louca repaixão Proconto e pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério Eu levo a sério Mas você desfaz Você me diz a fé Se eu peço a dor E me remete ao frio que vem lá no sul E se estiver Insiste em zero a zero Eu quero uma um Sei lá, te dá Não quer meu valor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mas posso aprender japonês em trás Do que você desfaz Do que você desfaz Se eu peço a dor Eu levo a sério Mas você desfaz Você me desfaz Se eu peço a dor Se eu peço a dor E me remete ao frio que vem lá no sul E se estiver a zero Eu quero uma um Sei lá, te dá Não quer meu valor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mas posso aprender japonês em trás Do que você desfaz Se eu peço a dor Não Mas você desfaz Você me desfaz Se eu desfaz Se eu peço a dor E me remete ao frio que vem lá no sul E se estiver a zero Eu quero uma um Sei lá, te dá Não quer meu valor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mas posso aprender japonês em trás O que você desfaz O que você desfaz Se eu peço a dor Não quer meu valor Não quer meu amor Você desfaz Que maravilha Que maravilha Que maravilha Gostei